Bora cuidar do cucurucu hoje, hum? Oi, oi meu povo, eu sou Tamires Galeano, você tá no Conta Mais Tamires E vou te fazer uma pergunta agora Tu já cuidou do seu cucurucu? Não? Não sabe do que eu tô falando? Pois é, seu couro cabeludo, bebê Sabia não? Seguinte, estou aqui com um produtinho do Stephen No Que é para desobstruir o seu couro cabeludo Ah, mas o que significa isso? Significa muito, tá? Eu sei que aqui no Brasil a gente não tem essa tradição, esse costume de cuidar do nosso couro cabeludo Mas pensa comigo aqui, eu vou te explicar tudo e você vai entender por que isso é tão importante A gente cuida do fio do nosso cabelo, do comprimento Mas da onde que sai esse fio? É do teu couro cabeludo, é ali que tá o folículo capilar É no couro cabeludo que tudo começa Então se já tá estragado ali, meu bem, o resto não vai dar certo, tá? Ah, então o que eu preciso fazer para resolver isso? Simples, você precisa esfoliar o seu couro cabeludo Mas é de qualquer forma? Não, vamos lá O shampoo, ele vai lavar os fios Ele vai tirar ali o acúmulo daquilo tudo que a gente usa para deixar o cabelo bonito Que vai acumulando, acumulando, acumulando nos cabelos E aí o shampoo vai lá, principalmente o shampoo com sulfato Penetra na fibra capilar e limpa profundamente para tirar esse acúmulo dos fios Só que ali no teu couro cabeludo também tem acúmulo de produto Porque você usou um monte de coisa Você usou um finalizador, um olhinho, não sei o que Você usou a máscara, não sei o que lá Que vai acumulando tudo ali no teu couro cabeludo E aí que você tem que tomar esse cuidado Senão vai ficar tudo entupido no teu couro cabeludo E aí como é que o seu cabelo vai querer ser um cabelo novo, saudável ali E aí que entram os produtos de limpeza do couro cabeludo E esse daqui, ele é legal porque ele é um cleanser condicionante Tá, o que significa isso? Tu deve já ter escutado eu falar no cleanser facial Que é aquele olhinho que limpa profundamente os poros Para desobstruir os poros, isso para o rosto, tá? Esse daqui, ele vai fazer esse papel só aqui na tua cabeça, no teu cabelinho Então, qual é a promessa desse produto aqui de Stiffin No? A proposta é higienizar e tonificar É um produto de ingrediente de origem botânica Desobstrui os poros ali da tua cabecinha Previne descamação Contribui para o crescimento saudável dos fios Controla a oleosidade Porque um couro cabeludo esfoliado, bem limpinho Ele vai controlar a oleosidade do fio também Para você também aí que tem a raiz oleosa e o resto ressecado Que é o meu caso, isso é muito importante Estimula a circulação que vai ajudar o que? Ao cabelo crescer mais saudável A crescer mais cabelo na tua cabeça E trata a haste capilar E tudo isso ele promete fazer de uma forma condicionante Porque ele diz ser uma terapia capilar em creme Que limpa sem ressecar Tonifica e acalma o couro cabeludo sensível Eu achei isso legal porque A maioria dos receios de quem vai fazer essa esfoliação no couro cabeludo Fazer essa limpeza do couro cabeludo É para quem tem o couro cabeludo A pele do couro cabeludo sensível Porque você vai usar ali um esfoliante É uma agressão física ao couro cabeludo A pele do seu couro cabeludo E aí tem gente que tem o couro cabeludo sensível E fica com esse receio E esse daqui promete fazer De forma hidratante Com suavidade nos fios Sem danificar ali a pele do teu couro cabeludo Então ele é indicado para couros cabeludos sensíveis Mas agora chegamos a uma parte importante do vídeo Então para e preste atenção por favor, tá? Primeira questão Por que eu vou fazer isso? Principalmente é dali que teu fio cresce Isso daí eu já acho que é argumento suficiente Segundo Você fazendo essa limpeza do couro cabeludo Aquele produto Às vezes que você via fazer efeito em todo mundo E você falava assim Ah, em mim não faz nada Resseca meu cabelo Deixa o meu cabelo todo ruim Esse produto não presta Mas todo mundo fala bem Talvez seja esse o teu problema O teu couro cabeludo está ali Cheio de coisa engrunhada E não deixa o produto agir Então você vai até potencializar o efeito Daqueles produtos caros que você compra para usar no teu cabelo E que não está dando aquele efeito máximo Tá? Outra coisa Vai ajudar o fio a crescer mais saudável Então isso vai ajudar em quebra e em queda capilar Então já é um ponto muito positivo aí Ah, mas eu não tenho quebra nem queda capilar Mas eu tenho certeza que você quer melhorar a qualidade do teu cabelo E vai melhorar Porque um couro cabeludo desobstruído Ele vai permitir que esse fio receba mais vitaminas, nutrientes Porque é dali da raiz que vai receber tudo isso Então ele vai permitir que permeie melhor Tanto o que você está usando de fora para dentro Quanto de dentro para fora Então é uma vitamina que você toma Que vai começar a refletir melhor no brilho do teu cabelo Na saúde e na qualidade do seu fio E também aquele produto caro Que vai começar a agir de forma mais intensa no teu cabelo Porque vai estar tudo limpinho ali, ó Preparado para receber Legal, né? E outra coisa Como funciona então, Tamiris? Bom, a indicação aqui deles de como usar é Você vai passar direto no cabelo Assim que você for lavar Lavar com água morna, tá? Então, ao contrário do que a gente fala aqui Ah, é saudável lavar com água fria os cabelos Dessa vez você está liberada de lavar seu cabelito com água morna Porque é para abrir mesmo os poros A água morna, para quem não sabe Morna, quente Ela abre os poros A gente costuma fazer isso muito no rosto Quando a gente vai fazer um peeling Ou quando vai fazer uma limpeza de pele E no couro cabeludo é a mesma coisa Ali você tem pele Então você vai usar água morna Que é para abrir esses poros Para receber esse produto que vai agir diretamente ali Então você vai concentrar realmente no teu couro cabeludo Ele não faz espuma por ele ser condicionante Só que tem uma segunda forma de utilização Que é como eu prefiro Principalmente por eu ter muito cabelo Que é primeiro lavando com o shampoo E depois de retirar o shampoo Você lava com ele Então não se assuste Porque ele diz aqui que realmente não faz espuma Voltei cabelinhos lavados Com o produtinho da Stiffnall E o que dizer deste produto, bebê? Olha, puro luxo Deixa eu falar Como que funcionou aqui no meu cabelito Realmente ele está mais para um condicionador Do que para um shampoo, tá? Ele tem ali uma textura de creme Mas um creme bem fluido Eu acredito que é para conseguir passar pelos fios E chegar melhor no couro cabeludo Para facilitar Eu fui abrindo espaço Porque eu tenho a raça de cabelo, né? Então eu fui abrindo espaço E depositando ele mais próximo da raiz E do couro cabeludo E massageando muito Nada de unha, tá? Para não ferir o couro cabeludo Eu fui com a ponta dos dedos Massageando E aí ele começa uma refrescância Parece que você passou pastinha de dente na cabeça Ele começa um geladinho Que eu acredito que seja para ativar mesmo A circulação do couro cabeludo, tá? E ele começa a gelar, gelar, gelar Mas é muito boa essa sensação Porque vai dando uma sensação de limpeza De que o negócio está entrando no teu cérebro É muito bom mesmo E até agora eu ainda estou com essa sensação na cabeça Do geladinho Apesar de lavar Você continua sentindo o geladinho acontecendo aqui Então parece que eu lavei minha cabeça De dentro para fora, sabe? É uma sensação de limpeza Não sei se é mais psicológico Mas é essa sensação que eu estou tendo Se você já usou esse produto Me conte Se você também está tendo essa sensação, tá? Mas E aí o que acontece? Cabelo Bem condicionado Porque não parece com shampoo Como eu digo Disse, né? Como eu digo, não Como eu disse Então, ó Vocês veem que Totalmente desembaraçado Pingando de água Mas totalmente desembaraçado E, ó Calma aí que eu tenho um bônus Para vocês nesse vídeo também, tá? Ainda tem muita coisa pela frente Mas, ó Completamente desembaraçado Os cabelinhos Não resseca nada mesmo Parabéns, senhor Stephen Porque cumpriu o que promete Ó, não resseca nada E é difícil você ver um produto Que vai esfoliar o couro cabeludo Desobstruir a pele do couro cabeludo Dos poros E não vai ressecar o cabelo E olha isso, gente É possível Existe Esse produto Está aqui E é do senhor Stephen Tá? E pode ser nosso Por alguma bagatela de dinheiros aí Mas Inclusive Lembrando aqui Em bagatela de dinheiro Você já me segue Nas redes sociais É o mesmo nome aqui do canal O arroba Conta Mais Tamires, tá? E por lá Eu recebo Antecipadas As promoções das marcas E o que que eu faço? Eu divulgo antecipado Com os meus seguidores Eu duvido Você achar outro perfil Outra pessoa Que faz isso Por você Então o que que você está esperando Para ir lá me seguir? Vai lá me seguir Na rede social Tá? Conta mais Tamires Igual está aqui Igualzinho está aqui Tamires Com o Y Que você vai ficar de olho Nos meus stories E vai pegar As melhores promoções Eu não estou brincando não Porque eu já mostrei por aqui Se você não está por dentro Que eu já compartilhei por lá Shampoo O nosso queridinho Da Metal Detox Por 38 reais Tá? E eu tenho lá Para provar Então você vai lá conferir Ó O óleo Absolu Repair Do grandão Do grandão Por 87 reais Quer mais coisa Minha amiga? Quer mais? Então vai lá me seguir Agora O que que eu tenho de bônus Aqui nesse vídeo Para vocês? Vou usar Esse produtinho aqui Eu não sei Se ele vende Por aqui Tá? Tudo que eu uso Aqui no vídeo Gente Eu deixo o link Aqui embaixo Geralmente os links Com descontos Que eu acho Tá? Só que eu não posso garantir Que esse desconto Vai continuar Por isso me seguir Na rede social Né? Já estou sendo até Repetitiva Porque por lá Eu consigo estar mais Assim ao vivo Com vocês Mas aqui Eu não sei Quando você vai ver Esse vídeo Então não sei Se o link Que eu estou deixando Aqui embaixo Ainda está na promoção Eu vou caçar Esse aqui Porque eu não comprei Aqui Eu comprei Em uma viagem E vou ver Se ele vende Aqui no Brasil Se ele vender Eu vou deixar Aqui também O que que esse Produtinho aqui Faz Pela gente? Ele é da linha Elementes da Vela Como vocês podem ver E ele é Um fortificante Capilar Tá? Então Ele tem Esse biquinho Aqui ó Proposital Que é pra você Chegar bem Aqui no couro Cabeludo E espirrando Ele Pra ele Penetrar Mesmo no couro Cabeludo Pra ajudar No fortalecimento Do cabelo Então se o seu cabelo Tá quebrando muito Tá caindo muito Ele é uma ajuda Mas não esqueçam Que tudo É vitamina Provavelmente Quando você Tá com queda Capilar E quebra Capilar Tá? Você tá Com falta De vitamina Isso eu falo Pros meus seguidores Direto Lá nas minhas redes Sociais E por que que eu tô Fazendo todo Esse rolê De couro cabeludo? Porque eu estou Atualmente com esse Problema Eu contei por lá E também venho Contando por aqui Meu cabelo Tem ficado muito Pelo chão Pela escova Então eu comecei Aí um processo De melhorar A qualidade Do fio Pra ver se eu Acabo com essa Queda E daí Uma das coisas Que eu fiz Foi abrir Uma caixinha De perguntas Lá Porque eu aprendo Muito com vocês Também E aí lá Nas minhas redes Sociais Eu abri uma caixinha De perguntas Pra vocês me indicarem Uma vitamina Pra eu começar A tomar Porque a última vez Que eu tive Esse problema De queda Foi pós Parto E a gente sabe Que os hormônios Ficam oscilando No pós parto E acontece Realmente Muito isso E daí Na época Eu repus Vitamina Mas foi Há 4 anos Atrás Então eu não Tenho mais Referências De vitaminas E aí me indicaram Muito Esse aqui Que é o Big Hair E aí Quando me indicaram Muito sobre ele Lá na rede social Eu fui atrás Da empresa E aí eles me responderam Me mandaram Umzinho Pra eu testar E também Me mandaram Um cupom De desconto Que eu vou deixar Aqui pra vocês Que eles deixaram Pra eu compartilhar Com os meus seguidores Eu já tô testando ele Na data que eu tô gravando Esse vídeo Já tem Uns 20 dias Que eu tô testando ele E gente Ele mudou muito Muito A minha vida Se você for lá ver Você vai ver Que eu mostrei lá Direto Até lá nos destaques Quanto que tava ficando De cabelo Na minha escova E olha quanto Tá ficando agora Isso daqui pra mim É uma vitória Porque tava ficando Bolo de cabelo Aqui Bolo de cabelo No chão E só tem 20 dias Que eu tô tomando ele Ainda tem uma quantidade Boa de cápsulas Aqui Ele tem 30 cápsulas Tá Ainda tem 10 dias Aqui pela frente Tá O ideal É um tratamento De 3 meses Lá eu tô fazendo Todo esse acompanhamento Pra ajudar No fortalecimento No crescimento Do cabelo E a gente conseguir Ver a melhor forma Pra gente juntos Trocar informações Como eu peguei A informação E a dica Desse produto Com vocês Por lá Vocês também A gente fica Trocando informações Então lá Eu tô colocando Meu dia a dia Como é que tá sendo O andamento Com as coisas Que eu tô fazendo Então Vou colocar Esse produtinho aqui Vou até começar A colocar com vocês Pra vocês verem E o que é legal Que eu percebo Eu chego bem rente E aperto E assim Eu vou fazendo Abrindo espaço E fazendo Por todo o couro cabeludo E quando eu acabo De fazer Eu faço Essa massagem Assim Tá Nele Vou massageando Um tempinho E o que eu achei De interessante De referência Entre os dois É que Esse daqui Ele também Gela Então quando você vai Passando ele Você vai sentindo Um geladinho No couro cabeludo Essa refrescância Que é a mesma sensação Desse produto Da Chifnô Tá Então eu vou terminar De passar aqui E já volto Pronto Fui dividindo Em quadrantes Passando Bem rente Da raiz Massageando No cabelo Todo E qual vai ser Agora A continuidade Desse vídeo Eu hoje Tô lavando o cabelo Fazendo uma resenha Em paralelo Da Color Brilliance Da linha Care De Keune Tá E vai ficar Aqui no canal Então depois você Vai lá conferir Se saiu primeiro Que essa Ou depois dessa Mas vai tá Por aqui Pra você conferir A Keune É uma querida Nossa né Eu amo Já ter meu coração Tudo da Keune É maravilhoso Já dando spoiler E aí depois você Vai lá conferir Mas o foco Desse vídeo aqui É falar sobre Queda e quebra capilar E a gente se ajudar Com informações Então eu vou Secar este cabelito Vou fazer Inclusive Uma resenha Desse daqui também Que é da Chifnô Pra poder secar Esse cabelo E volto aqui Com esse cabelo Finalizado Porque vou voltar Com o cabelo Finalizado E isso aqui Não é o suficiente Porque eu gosto De trazer pra vocês Tudo Tintim Por tintim Porque aqui Funciona desse jeito Tá Aqui não tem historinha Não Aqui é resenha real Resenha raiz Então eu quero Mostrar pra vocês Se esses produtos Que eu tô usando Pra poder ajudar Na queda E na quebra Se eles vão Ressecar o fio Do cabelo Porque geralmente É essa a queixa Dos produtos Que são pra usar No couro cabeludo Estou de volta E olhem Este cabelito Gente Gente que cabelinho solto Que sensação De cabeça Limpa Mas de um nível Que nenhum shampoo Faz Tá Já vou te avisando Assim É até difícil De conseguir Explicar Que sensação De limpeza É essa Porque é uma sensação Única mesmo Parece que Minha cabeça Tá mais leve Parece que eu perdi Alguns quilos De cabeça Eu espero que não Sejam de cérebro Então Senhores Chiffen Está de parabéns Realmente Existe o produto Que vai desobstruir Tocuculucu Que vai Abrir os poros Do seu couro cabeludo E fazer essa limpeza Profunda Esfoliação Sem ressecar Os fios Olhem esses fios Perfeitos aqui Para te provar isso Eu com certeza Investiria O meu dinheirinho Num produto Desse daqui Porque eu achei Sensacional Mas com consciência Tá Porque eu gosto De um bom desconto Por isso que eu também Estou falando Para tu ir lá Ficar pertinho De mim Nas redes sociais Porque Eu caço Os descontos Eu tenho pena Do meu dinheiro mesmo Porque o meu dinheiro É suado E aí eu compartilho Com vocês lá Já mastigadinho Agora se você Não tem pena Do teu dinheiro Então faz uma doação Aqui para mim Faz uma doação Mas não saia Desse vídeo Sem deixar o like Porque esse sim Não te custa nada É uma boa ação Me ajuda muito Então por favor Deixa teu like aí